E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, como vão vocês? Espero que bem. Trouxe hoje pra vocês os perfumes mais usados no mês de maio. Fiz um top 10, eu usei muito mais pra gâncias, obviamente, mas eu selecionei os 10 perfumes que eu mais gostei de usar no mês de maio. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí embaixo, clica no botão inscrever-se, ativa o sininho pra não perder nenhum novo vídeo aqui no canal e me segue também lá no Instagram. Lá a gente bate bastante papo a respeito do universo da perfumaria, eu posto inclusive os perfumes que eu tô usando no dia, então é bem bacana me seguir por lá também. Fica comigo até o final do vídeo. E o primeiro perfume que eu vou mostrar pra vocês aqui é o Essencial, o de pimenta. Inclusive esse perfume eu já fiz a resenha completa dele no canal, tá? Pode procurar aí que você vai conseguir achar a resenha dele. É um perfume que eu gostei demais de usar, gente. É um perfume masculino, mas assim, esse aqui roubou meu coração. Gostei mais dele, inclusive, do que do UD Pimenta Feminino. É um perfume que me trouxe um pouco mais de versatilidade do que o UD tradicional, com esse lado dele bem apimentado, mas que depois a pimenta ganha aí um corpo um pouco mais fresco na minha pele. É um perfumaço, gente. Eu usei bastante, não vai dar pra ver, né? Acho que a câmera não vai focar, mas eu usei aí uns dois dedinhos desse perfume aqui. E aproveitar e falar pra vocês que nesse mês, até o dia 9 do 6, tá? 9 de junho de 2021, a gente tá com o cupom de desconto no canal do consultor aqui do canal Jaciara Guiar Perfumes, que é o Silvio Paes Leme. Eu vou deixar aí no box de informação o link, tá? Onde você vai ser direcionado para o espaço digital do Silvio Paes Leme. E ele tá dando um cupom de desconto aí pros nossos seguidores de mais 15% usando o cupom JACIARA15. Isso mesmo, os perfumes, né? Muitos da Natura, inclusive esse aqui, no lançamento já vieram com desconto. E ainda colocando o cupom JACIARA15, você vai ter mais 15%, não só nessa fragrância, mas em todo o espaço digital do Silvio Paes Leme. Então não perde a oportunidade, gente, porque esse lançamento aqui, até agora, é um dos meus favoritos no ano de 2021. Aproveita pra conhecer essa fragrância. E outro perfume que eu gostei demais de usar agora, nesse mês de maio, é o Lanterdi, que é uma inspiração da JA Essence de Lavi. Gente, que perfume potente, que perfume delicioso, tá? Perfume que realmente aí, os dias que fez um pouquinho mais de frio, eu usei ele só pela cor do líquido aí. Vocês estão vendo que realmente não se trata de um perfume bobo. A JA tem grandes perfumes e o Lanterdi é uma inspiração muito bem feita no Lanterdi de Givenchy. Gente, que perfume, usei bastante ele. No box de informações, eu vou deixar linkado pra vocês aí, gente. O site da JA Essence de Lavi, eles trabalham nessa apresentação aqui de 50ml, e tem também os perfumes de 100ml. É uma apresentação belíssima, frascos muito bem feitos, borrifadores que realmente dispensam. Nossa, mas é potente, hein? E se você gosta de um perfume pra chegar chegando, pode se jogar no Lanterdi da JA aqui, que você não vai se arrepender. Eu vou deixar aí, então, no box de informações, o link pra você visitar o site. Como eu disse pra vocês, tem as apresentações de 50 e 100ml. Muito bem feito esse perfume, gente. Gostei demais de usar. Outro perfume que chegou pra mim agora no mês de maio, Escape Feminino de Calvin Klein. Gente, dica da inscrita Vanessa. Um beijo pra ela. Que dica top, gente. Perfume, assim, bem intenso. Tem uma saída frutada. Eu consegui perceber aí na saída essas notas de melão, essas notas frutadas, tá? Tem também um corpo aí bem floral, bem opulento. Dá pra perceber pelo líquido, né, gente? Não é um perfume bobo. Fixou muito bem na minha pele, projetou muito bem. Olha, eu já usei quase um dedinho dele. Gostei demais desse perfume aqui. E um outro perfume que eu também comprei, influenciada pelo meu amigo Wellington, do canal Dupla Fragância. É o Hortelã Verde da Granado. Gente, a Granado deu muito desconto aí. Eles sempre fazem promoção no site deles, tá? Então, fica de olho. É uma colônia, mas é uma colônia deliciosa. Que tem essa nota de hortelã muito presente. Perfume, assim, fresco, revigorante, pós-banho. Ó, que dica top, Wellington. Valeu, viu? E eu não sei se assim como na minha cidade, a cidade de vocês também fez frio e fez calor. Teve dias aqui na minha cidade que de dia estava frio e a noite estava quente, né? E num desses dias aí eu me esbaldei no manga rosa e água de coco. Esse body splash da linha Todo Dia da Natura. Gente, olha como eu usei, olha. Eu já usei bastante dele. Eu não tenho muitos body splashes, né, na minha coleção. Eu confesso pra vocês, eu tenho bem poucos. E esse aqui, assim, bem fresco, não me incomoda. Eu usei ele durante o dia, eu usei ele durante essa noite que fez bastante calor. Dormi com ele e realmente muito agradável, muito fresco. Que tem, né, essa notinha de manga e água de coco, como ele já mesmo vem falando aqui. São muito bem feitas, muito bem equilibradas. E assim, perfume muito refrescante, que de forma alguma te enjoa ou te dá dor de cabeça. Você pode dormir com essa fragrância aqui, que com certeza ela não vai te incomodar. Gosto muito desse body splash. E assim como eu usei o manga rosa e água de coco pra dormir, gente, nos dias que fez bastante calor. Eu usei esse querido aqui, que é o Una Infinito. Gente, eu já falei pra vocês. Fiz a resenha desse perfume, como eu gostei desse perfume. É doce? É suculento? É... Realmente tem bastante dulçor? Tem. Mas esse perfume ganhou meu coração, me conquistou. Eu usei ele de dia. Confesso pra vocês que, assim, realmente não me incomodou. Embora ele tenha esse dulçor todo, ele não me incomodou. Óbvio que eu também não passei 10 borrifadas, né, pessoal? Dei 4 borrifadinhas, tava frio, fui trabalhar. Esse perfume fixa na alma. Vai mesmo na vibe dos perfumes Scandal, de Jean Paul Gaultier. E esse perfume, gente, fixa na alma, tá? Se você quiser saber mais detalhe, confere lá na resenha. E como sempre, vai ser difícil também passar um mês que eu não use muito algum contratipo da Indebox, né, gente? Não tem jeito, gente. Eu gosto demais também dessa casa. Tem grandes perfumes. Esse aqui é o Red Sauce, inspirado no Cherie's Rouge de Givenchy. Gente, olha, aqui vai dar pra vocês verem. Eu já usei um dedo desse perfume. Tem uma pimenta malagueta que sai bem ardida. Um perfume quente, sensual. É um perfume masculino, mas todo mundo sabe que eu uso os perfumes masculinos sem o menor problema. Aliás, eu uso aquilo que me agrada, sendo masculino, feminino. Se eu gostar do cheiro, eu uso, gente. Se você quer um perfume sexy, um perfume sensual, pra aqueles momentos a dois, pode ir no Red Sauce que você com certeza vai ficar muito satisfeito. Não só com a fragrância e com a performance do perfume que esse aqui fixa muito bem na minha pele, gente. Um perfumaço da Indebox. E eu também usei o Malbec Flame, tá? De um boticário. Eu comprei essas canetinhas nas promoções que eles costumam fazer aí. Colocando essas canetinhas bem baratinhas aí no aplicativo. Então, eu me joguei nessa fragrância aqui. Comprei duas canetas e usei bastante essa aqui no mês de maio. E eu gosto muito, né, gente? De toda a linha Malbec. Eles me agradam, tá? O aroma me agrada em sua totalidade. Realmente não tem nenhum, assim, que me desagrade. E o Malbec Flame aproveitei pra aquelas noites que tava aí um pouco mais frias. E me joguei e usei bastante, gente. Que perfumaço, tá? Nossa, muito bom perfume. E o outro perfume que eu amei usar, gente, foi esse decan aqui, ó. Virgin Mint. É um decan que eu ganhei de presente de uma inscrita aqui do canal. O nome dela é Aline. Muito obrigada, Aline, por ter me presenteado com essa fragrância, gente. E assim, vou falar pra vocês, viu? Esse é o perfume fresco com mais cheiro de rico da minha coleção. Gente, que perfumaço! Sabe aquela nota, assim, bem mentolada? Como se você estivesse pegando, assim, um hortelã, esfregando na mão e congelasse? É esse frescor mentolado, gélido, que essa fragrância trouxe na minha percepção aí olfativa, tá? Mas que perfume gostoso! É um decan, assim, que eu vou usar a conta gotas, porque realmente o perfume, o frasco é bem caro. E eu amei usar esse perfume aqui em dias quentes. Me joguei nele. Por último, e não menos importante de forma alguma, é o Pure Excess de Paco Rabanne, tá? Esse aqui é o tradicional, não é o night, não. Esse perfume é bem adoscado. Tem também uma notinha de mirra, é um perfumaço, fixa muito bem, projeta bem. O meu também é nessa embalagem um pouco mais antiga, né? Os frascos mais novos não são assim, tá? Eles realmente, a tampa sai toda. E, assim, é um perfumaço. Naqueles dias que fez um pouquinho mais de frio, foi uma das fragrâncias que eu mais gostei de usar no mês de maio de 2021. Então, pessoal, esses foram os meus perfumes favoritos no mês de maio de 2021. Espero muito que vocês tenham gostado e comenta pra mim quais foram os perfumes que você também mais gostou de usar nesse mês de maio de 2021. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!